O governo federal editou o decreto que amplia o prazo do programa que permite a redução de jornada e de salário e a suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia de coronavírus. Pela norma editada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, empresas e empregados ficam autorizados a fazer novas negociações para ampliar o corte de jornada por mais um mês e a suspensão de contrato por mais dois meses. O aval para a prorrogação das medidas já estava previsto em lei sancionada na semana passada, mas faltava ainda a regulamentação para começar a valer. De acordo com o governo, a extensão do programa irá permitir que empresas tenham tempo hábil para se reestruturar e assim preservar diversos postos de trabalho. Outra medida publicada hoje no Diário Oficial da União é uma portaria que permite as empresas demitirem um funcionário sem justa causa e o recontratarem menos de 90 dias depois. Sendo assim, o modelo de recontratação deixa de ser considerado fraude apenas no período de calamidade pública. De acordo com o texto, a recontratação deve obedecer os mesmos termos do contrato anterior. Vamos começar essa tarde ouvindo ela, Thais Oyama. Então, Paulo, como você disse, essas duas medidas, tanto a possibilidade de redução da jornada de trabalho e de salários quanto a suspensão temporária de contratos, já estavam valendo desde abril e agora tiveram a validade prorrogada. Mas tem alguns detalhes nesse decreto que eu acho acertados e bem apropriados para a situação que a gente está vivendo. Por exemplo, a possibilidade de suspender os contratos por um mínimo de 10 dias, porque antes o empregador só poderia suspender o contrato se fosse por 30 dias corridos. Então, por exemplo, o escritório de vendas de cosméticos, ele viu seu negócio desabar e antes ele podia suspender os contratos com os vendedores ou com parte dos vendedores, mas desde que fosse por um período total de 30 dias. Agora, ele pode suspender o contrato com parte da equipe ou com toda a equipe por um mínimo de 10 dias. Aí, dependendo da situação, por outros 10 e mais 10 até totalizar 30 dias. E por que isso é importante? Porque na situação que a gente vive, ela é muito pouco previsível. As pessoas têm medo, compreensível medo, de fazer apostas de longo prazo. Então, qualquer flexibilização que permita tomar decisões reversíveis pode ajudar a afastar a situação que, no limite, é o que todo mundo deseja evitar, que o empresário resolva demitir. Outro detalhe que me parece importante no decreto é a permissão da recontração. Ah, essa é a portaria, na verdade. A portaria que permite a recontratação do empregado demitido antes de 90 dias. Isso vai na mesma linha da flexibilização. Essa portaria que você falou, ela suspende enquanto durar a pandemia. Há aquele trecho da CLT que diz que, num processo de demissão sem justa causa, a empresa tem de esperar 90 dias para readmitir o funcionário. Isso foi estabelecido para evitar que as empresas só demitissem com o intuito de recontratar com o salário menor. E também, da parte do empregado, para evitar favorecer indevidamente aquele trabalhador que está interessado só em sacar o FGTS. Então, às vezes, era uma vantagem para os dois lados, não só para a empresa, mas também não deixava de ser uma fraude. Agora, esse novo decreto deixa tudo certo, dá segurança jurídica para os dois lados e, de novo, ajuda a diminuir ou aumentar o desemprego. Ajuda a evitar o aumento do desemprego, já que facilita a recontratação de quem foi demitido. Então, é o que se pode fazer no momento. Acho que foi um acerto do governo e do Congresso. Vai lá, então, Josias de Souza. Olha, na economia, palavras, explicações e previsões, elas são importantes, mas o que conta é a realidade. E essa realidade é feita de resultados. Nessa pandemia, a economia vive em uma fase de São Tomé. É preciso ver primeiro. O governo toma suas decisões, aperta os botões que têm que ser apertados no painel de controle de Brasília e espera que as pessoas, sempre tão imprevisíveis, se comportem como planejado. E nem sempre isso acontece. O governo editou aí essas duas providências, duas portarias, que a realidade tornou inevitáveis. Numa, prorrogou por mais de 30 dias a flexibilização das regras trabalhistas. Tenta salvar empregos. E, noutra, permite que trabalhadores demitidos sejam recontratados num prazo inferior a 90 dias, o que era proibido. Tenta reabrir vagas recém-fechadas. Para que essas duas providências surtam os efeitos desejados, é preciso assegurar a sobrevivência das empresas. É nesse ponto que o comportamento humano vem estragando os planos oficiais. No mês passado, numa audiência pública, numa comissão mista do Congresso, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, ele reconheceu que o governo tem dificuldades para fazer chegar às micro e pequenas empresas, às linhas de crédito que foram abertas para socorrê-las no meio dessa pandemia. Ele atribuiu o flagelo ao que chamou de problema estrutural, que é a falta de crédito para os pequenos, para micro e pequenos empresários. Esse é o problema, sempre foi. Mas o governo precisa resolver esse problema. E não foi resolvido ainda. Quer dizer, muitos empresários não vão ter nem a oportunidade de aproveitar essas portarias que preservam empregos pela simples e boa razão de que os seus negócios estão indo para a cucuia. O governo costuma se jactar de ter mantido a salvo dos efeitos do vírus algo como 11 milhões de empregos. Não é bem assim. Esse é o número de vagas que as medidas de proteção ao emprego teriam o potencial de preservar. Mas se não houver empresas, palavras, explicações e previsões sobre empregos não vão se transformar em resultados. Então, é preciso portarias acertadas, decisões acertadas, mas é preciso azeitar a chegada do dinheiro nos micro e pequenos negócios que são os que mais empregam no Brasil. Então, Rodrigo Constantino. Paulo, na pandemia, o governo e principalmente a área econômica tomou medidas necessárias para mitigar o estrago. E são dois tipos de medidas. Um é auxílio, é você irrigar crédito e recursos e coronavoucher para os mais necessitados, que é uma espécie de assistencialismo. E a outra medida foram essas aí de cunho de leis trabalhistas e flexibilização do mercado de trabalho no país, para poder facilitar a relação entre o patrão e o empregado. Eu, como um liberal, economista, eu torço para que as medidas assistencialistas sejam desfeitas o mais rápido possível, porque o assistencialismo representa um mecanismo inadequado de incentivos, mas eu gostaria muito que essas medidas fossem duradouras, fossem até mesmo permanentes. O Brasil precisa flexibilizar mais o mercado de trabalho. Na verdade, isso começou com o governo Temer, onde o hoje ministro Rogério Marinho foi muito importante na aprovação da reforma trabalhista, contou com apoio, por exemplo, do deputado Paulo Eduardo Martins, que conseguiu colocar lá o fim do imposto sindical e outras coisas. Aliás, só um parênteses, temos hoje notícia também, o Paulinho da Força encalacrado com a Lava Jato, mas essas máfias sindicais sempre tomaram conta do país com muito poder, muita concentração de poder, impedindo reformas importantes nessa área e causando, inclusive, muito desemprego e informalidade, que são os resultados inevitáveis de muita conquista trabalhista, entre aspas, que não existe no mundo desenvolvido. Então, é preciso torná-las duradouras. Tem um risco aí até mesmo da medida provisória dessa lei trabalhista caducar, porque tem a questão de estender até o fim do ano o FGTS e o INSS, isso aí pode fazer com que o prazo não seja validado, mas tem que correr atrás disso. Mas eu gostaria de ver isso como uma nova reforma trabalhista. Hoje nós vimos já o Rodrigo Maia falando da retomada das conversas para a reforma tributária, que é outro pilar importante, mas mexe num baita vespeiro, porque tem aquela questão do pacto federativo, estados, municípios querem coisas muito diferentes, e setores da economia, mas as reformas trabalhistas, isso eu acho que é um pouco mais simples, de você conseguir consenso, a exceção, claro, dos inimigos de sempre, a extrema esquerda e os sindicatos. Mas acho que durante a pandemia ficou claro que isso funciona, quer dizer, vários empregos foram poupados, justamente porque você tem mais facilidade agora de permanecer com esses empregos e você poder recontratar, por exemplo, antes de 90 dias, isso é uma coisa básica. Aqui nos Estados Unidos, muita gente foi demitida ou pediu demissão para ter acesso ao auxílio, sabendo que assim que passasse o pior ia ser recontratado. E de fato aconteceu isso. Foi o que vimos nos dados de seguro-desemprego. Fez uma recuperação em V e tinha ido ali para um número alarmante, chegou a 33 milhões de pedidos de seguro-desemprego em dois, três meses. Então, essa flexibilidade maior do mercado de trabalho, isso funciona, isso é o melhor amigo do trabalhador, enquanto que a mentalidade ultrapassada, esquerdista, dessas máfias sindicais é aquela de que você tem que criar várias restrições legais, amarras legais, que na prática geram desemprego e informalidade. Então, eu espero que essas mudanças não só sejam estendidas, como fiquem em reformas trabalhistas para frente.